Música 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 É o R$10,00 então? Música Vamos pegar o mesmo? Música Não, agora, calma, agora não, calma Não, não, você vai, agora você vai Já era, já era Música 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 E aí, Vaquerama do canal, mais um vídeo pra vocês. Quem assistiu os vídeos passados, viu que a gente tá aqui na vaquejada. Até uns vídeos aí de culinária, a gente correndo. Que muita gente vai me chamar de doido, de louco, ter colocado minha égua na esteira. Que eu tive que colocar ela na esteira, porque nós não conseguimos arrumar nenhum cavalo de esteira. Hoje já apareceu um pessoal querendo bater esteira pra nós, mas não vai dar não. Quem fica preocupação, dependendo dos outros, é ruim demais. Aí eu passei Lady Steel pra esteira. Mas, ontem eu corri nesse cavalão aqui, derrubei, mas só que não deu ponto. Foi um zero. Mas, bora ver hoje, né? Quem vai bater esteira pra nós, hoje vai ser Ju Vaqueira. Essa é a primeira vez, ela já entrou usada com Lady Steel. Aí ela tá batendo esteira, eu falei assim, não, a próxima senha foi até a John. Não, então a outra senha, quem vai bater é a Ju. Aí eu falei com ela, ela ficou meio ansiosa. Mas, colocar ela, né? Tem que incentivar muito, ela gosta. E bora que bora. Como nós ganhamos a senha também, né? Bora incentivar e fazer uns vídeos aí bacanas pra vocês. Então vai curtindo, compartilhando e se inscrevendo no canal. Tá entrando na pista ali. E dá uma aquecida, uma caminhada na tropa. Então, bora que bora. Tá mais calma hoje, né? E eu devo assar do primeiro rodízio, que ontem o próximo já era eu. Mas são os primeiros. Você não aperdoa muito a trava não, né? Vou entrar na trava. Ah, Jonathan. Que psicológico, tá bom? Aí, vai. O incentivador de Ju Vaqueira, ó. Depois de comer um café. Ela tava com fome ontem, por isso que ela tava tremendo. Vai lá, vem. Um posto de cá, um posto de lá. E não precisa ter que correr, não. Tem só um do lado do outro. É, só pode saber. Ah, menino. Olha como é que ela já muda totalmente. Acho que esse trem ficou meio apertado ainda, viu? Você pode deixar ali. Comenta aí se vocês querem que ela fique desse lado ou desse lado de cá. Essa mão aqui não. Só que a roda de lá. E o que vai ficar ali? Ha, carrafa! Na cavalo, menino. Aí, Vaqueira, provavelmente eu vou estar no primeiro rodízio. Dá uma boiada aqui na Raipega aí. A verdadeira fubuia. Fubuia! Aí, Vaqueira, vai dar uma caminhadinha, uma passadinha. Ju não tinha montado ni Lady Steel ainda, né? Esse final de semana. Aí, montou hoje aí. Bora ver o que que vai dar. Agora, não. Esse próximo rodízio. Primeira vez. Vai ser tão mais tranquilo aqui ontem. Se eu tivesse corredor ontem. Vou buscar pra correr agora. 630. Eita, nossa! Aí, Vaqueira, o próximo rodízio é nós. O Vaqueira tá aí. Vai tá filmando aí agora. Bora ver o que que vai dar. Tá gravando? Tá gravando. vai aqui no chão Ajuda descendo, vai Abazona ao seu lado, ai descendo a 641, chega Lucas Mendes, ai Lucas chegando, vai, vai, do lado descendo. Valeu Boi. Ai eu bora passar pra cá, tá aqui na pé, 641, vem Lucas Mendes. O Lucas Mendes vai se apresentar, vem a 643, vem perdi, vem perdi, vem perdi, vem perdi. Eu perdi a rédea da régua, eu perdi a rédea. Eu perdi a rédea, eu perdi a rédea, eu perdi a rédea. Achei que eu não ia chegar lá perto pela primeira vez, foi bom demais. Ai, beijo. Ai, beijo. Ai, beijo. Tá doido. Tô por ali gravado. A gente tava gravando? Aí pra grama, dessa vez deu certo, viu graças a Deus. É porque eu adoro. Já tá valendo, é? Já tá valendo demais. Você já fez bom? Fiz. Ai a live, eu queria ver a live. Agora eu vou ter que bater, derrubar essa de novo. Pra mim entrar na, ir pra disputa. Bora. Bora. Vim buscar pra correr. Vim buscar pra correr agora, vem buscar pra correr. Vai parar. Vai parar pra é parar pra parar. Vem ladeado aí pela Amazônia Vem buscar pra correr Vem buscar pra correr agora Vem buscar pra correr Vem dar essa dupla já parte da casa Vagavete não descer Vai ladeado pela Vaqueira Ju A Amazônia descer a seu lado Vem chegando a 648 Vem Gustavo Braga Vem Gustavo Eu achei que foi coado em mim Vem ficar longe demais Vem ficar longe demais de mim Se eu tivesse soltado mais perto de mim Isso é um de ré Nós tínhamos saído mais ou menos Eu não gosto, tá vendo? É, Vagreira, infelizmente essa não deu Deu uma leve varada na água Mas tá ralando Agora soltar o carro ral E não dá mais Mas tá bom, foi fila demais Pelo menos derrubou um boizinho Já tá bom Aí, Vagreira, agora a gente vai ficar só assistindo E a aguinha batendo esteira E a gente não volta mais, né? Mas foi bom demais Vem bater esteira Fila demais pela primeira vez Foi top demais Bom que vai ganhando só experiência Nas próximas vezes Olha a que acompanha Ganhando só experiência Mas bora que bora, né? Bora torcer pra turmada nossa aí Tem muita gente, tem a Ego de Franco Guilherme Tem o cavalo que John trouxe O cavalo dele Agora bora torcer pra todo mundo aí Pra aquele caminhão voltar com o prêmio pra casa E seja o que Deus quiser Leitinho tá batendo esteira Não sei se eu deixo ela na esteira Bora que bora, Vagreira Vamos filmando aí pra vocês Agora filmar só com a camerazinha zoom E depois Vou pedir, menino, se ele for correr Eu tinha perdido a câmera O Daniel pediu pra filmar pra ele Mas eu tinha perdido a câmera Eu tinha amarrado ela no tal do zero Deixa a gente transtornado Deixa a câmera no pé de arro lá Esqueci que eu tinha deixado ela lá Mas bora que bora, né? Seja o que Deus quiser Pra equipe nossa Levar um prêmio E se alguém for filmando aí com a câmera A gente volta com a visão do vaqueiro Se o Daniel for correr aí de novo Que arruma uma senha pra nós Nós passar a câmera pra ele Aí Vagreira, mas quem eu quero agradecer Que me deu a senso daí Daniel Que é diferente, menino O que é diferente? O que é diferente? Que país? Ó lá, Jaca pra cá Tem que ir lá Jaca pra cá O que é diferente, hein? Putinho O que é diferente? O que vai? O que vai? 2 planos, 2 montes 560 quadros Pabllo Rest 565 São Martins E o que eu já disse que vem? Pra quem mesmo? Não pra feio Não era pra fazer Só faz Não, não tem nem Eu não sabia Vai no Peraldo, vai no Peraldo.